E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online. Já vou pedindo que tu te inscreva no canal, por favor, dá essa força aí e espalha essa semente aqui do curso de guitarra online, beleza? E não se esquece também de conhecer o curso de guitarra online, o link tá na descrição. Ah, lembrando, chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui que é um drive, é um bo... caramba, um booster da Tony Box que também serve como drive. Tá legal? Chegando a 100 mil eu vou sortear esse Cry Baby aqui, ó. Bem legal, tá show de bola, beleza? Então eu quero fazer um teste aqui igual como o Gustavo Guerra fez no canal dele e postou um vídeo dele tocando, fazendo uma jam com o pessoal, né? Enfim, então eu vou fazer esse teste, ver o que vocês acham, vou aumentar aqui o volume da base, do backing track. O backing track tá em dó maior, então tu vai usar a escala de dó maior ou a pentatônica de dó, tá legal? Tanto faz, eu vou tocar, né? Alguns compassos e depois tu tocas junto comigo, beleza? Aliás, primeiro eu, depois tu, depois eu, depois tu e assim vai, beleza? Então vamos nessa, vamos ver o que que rola? Vamos ver se dá certo isso daí. 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 Vamos ver se dá certo isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Queria ver como é que ia rolar. Enfim, fizemos o teste. Agora é com vocês. Depois vocês me deem a opinião de como rolou isso tudo, se foi legal, se não foi. Enfim, gente, é isso daí. Um abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá legal? E de conhecer também o curso de guitarra online. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.